Como escolher o melhor cirurgião plástico? Se você pensa em fazer uma cirurgia plástica, esse vídeo é pra você. Eu sou Raquel Camero, cirurgiã plástica. Eu sou Christian Hesbert, cirurgiã plástico. Nós somos o Casal Plástica Brasília. Então você que pensa em fazer uma cirurgia plástica, que está em dúvida como escolher o melhor cirurgião plástico, ou conhece alguém que está nessa dúvida também, esse vídeo você deve assistir até o final. Bom, Christian, como escolher o melhor cirurgião plástico? Então a gente vai falar algumas características que a gente considera para o melhor cirurgião plástico. Então fica até o final, porque a principal característica está no último item aqui. Então vamos pelo básico. O primeiro princípio é você entrar no site do Conselho de Medicina, só digitar o seu estado, por exemplo, Conselho Regional de Medicina Distrito Federal, no nosso caso, e procure o nome do seu médico, ou do médico que você tenha interesse. E lá vai aparecer os registros, os títulos dele. Então no nosso caso, você vai botar o nosso nome, é um pedaço do nome, e já aparece para você lá. E vai ter o nosso registro de cirurgião geral e cirurgião plástico. É um princípio básico. Se isso já está errado, desconfie, né? Então ele é um cirurgião plástico credenciado e sem impedimentos éticos pelo Conselho de Medicina. Então, princípio número um. Segundo, pesquise também nas redes sociais. Pesquise conteúdos, informações, você já vai conseguir entender um pouquinho do que aquele médico e a clínica dele tem para oferecer. Não resultados, a gente está falando, você pesquisar informações, né? Conteúdo sobre o que você quer saber. Então, pesquisar na rede social é interessante. E não cair em, ah, eu fui na rede social por preço ou por antes e depois. Não é isso. É qualidade de conteúdo e relacionamento com o seu futuro cirurgião. Um outro item importante é, você já começa na rede social a criar uma relação de confiança. Você já vai conhecendo tudo sobre aquilo ali. E depois você vai conhecer o seu cirurgião e vai criar mais essa relação de confiança. O melhor cirurgião para você vai ser o que você tenha confiança. Que você consiga tirar as suas dúvidas, né? Outra coisa importante é ver se essa equipe, se esse cirurgião está atualizado. Se ele tem atualizações técnicas, tecnologias. Está buscando o que há de melhor para o seu caso. E isso você vai conhecer em consultório, pelas redes sociais também. Então, essas informações são interessantes. Mas isso são princípios básicos, né? Que você consegue fazer de longe. Mas o principal de todos que você vai conseguir definir é ir em uma consulta médica. Geralmente, na consulta médica, começa a principal relação de confiança. Então, você pode ter chegado na gente por uma rede social, por uma indicação de uma amiga, de alguém que já operou com a gente. Mas a consulta, a gente vai entender você. Você vai entender os nossos princípios. Vai criar a relação de confiança. E você vai sentir se o santo bateu ou não. Aquela famosa frase. Não se deu bem na consulta. Não concordou. Não entendeu o processo. Não vai ser um bom cirurgião plástico para você. O heradeio de cirurgião plástico é aquele que você tem confiança. Então, isso é o principal. A consulta médica. Não fique fazendo à toa. Procure cirurgiões que você tenha uma identificação. Quando achar o que vale para o seu caso, você vai encontrar e vai saber. O santo vai bater e esse vai ser o melhor cirurgião plástico. Vai ser o que vai fazer a sua cirurgia e vai te acompanhar e te cuidar no pós-operatório. Então, isso era a principal dica que a gente dá. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo que a gente vai te ajudar. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.